Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral, a partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira, 24 de junho, dia de São João, do Opinião 2.0. Vai analisar as notícias com você, o advogado Roberto Mohamed, e a primeira dessas notícias, ela se refere a um acontecimento que chocou o país todo, correu, acho que até internacionalmente, essa notícia, que foi a da agressão do procurador Demetrios de Macedo, da Prefeitura de Registro, a chefe dele, a procuradora-geral Gabriela de Barros, um nome extremamente covarde, extremamente brutal, e ele passou por audiência de custódia ontem e permanece preso. Tem uma crítica aí, para a gente analisar, Mohamed, ao delegado, que não prendeu em flagrante o Demetrios quando ele foi prestar depoimento na delegacia. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Infelizmente, eu acho engraçado o comportamento de alguns delegados. Vamos voltar lá atrás, porque hoje nós já demos esse exemplo aqui. No caso da escola base, foi um delegado que, sem indício nenhum, sem prova nenhuma, desenvolveu uma teoria com base no depoimento de uma mãe e destruiu a vida daquelas pessoas. Foi ele o responsável por aquilo. Exclusivamente aquele delegado. divulgou tudo sem ter prova nenhuma, sem analisar nada, e foi descoberto depois que era mentira e que a mãe interpretou o que a criança falou da forma como ela quis. Então, você vê o comportamento daquele delegado. O oposto desse, que simplesmente minimizou a conduta criminosa do procurador. Tem um detalhe nessa história toda, porque logo depois que aconteceu, aí começa aquele negócio da rádio peão. E todo mundo começa a contar as versões que ouviu do amigo que mora perto do primo do cara. De que a procuradora era venal, de que ele tinha discordado das posições dela. Ela falou, em primeiro lugar, se ela era isso, ele tinha que ter denunciado para o Ministério Público. Ou levado a denúncia para o prefeito. Se o prefeito era corrupto, que é o chefe dele, ele tinha que ter ido para o Ministério Público. Agora, nada justifica o que ele fez. O que ele fez é fruto de boçalidade, de ignorância. Não é machismo, é de ignorância. Porque já foi relatado, não só na procuradora, mas a folha corrida do cara dentro da prefeitura, de registro, que ele faz isso com todas as funcionárias. É aquele cara valente, só é valente com mulher. As funcionárias, as servidoras, eram assediadas moralmente por ele. A gente já cansou de ver esse tipo de coisa. É aquela síndrome do pequeno poder. É o procurador ou o funcionário de cartório, seja lá o que for, que manda o estagiário comprar cigarro, pegar café. Como se fosse funcionário dele. Eu tenho funcionário? Ele não tem funcionário. Funcionário de Estado. Do município, da União. Falou, os meus são eu que pago, e eu não faço isso? Agora, essa gentezinha, essa gentalha que tem síndrome de pequeno poder, depois fala que eu tenho bronca de funcionário público. Não é isso. Mas é isso que acontece. É síndrome de pequeno poder, de gente que acha que o seu subordinado no serviço público, e está cheio disso, Paulo, é funcionário dele. Você não tem nada, cara. Nem a tua caneta é tua. A tua caneta é do poder público. Quer fazer concurso? Você tem teu salário, estabilidade, tem que trabalhar. Não tem que humilhar ninguém. Este é um país, e eu não sei se essa herança é portuguesa, em que a pessoa esquece que o servidor público, que a autoridade pública, é para servir o público. A palavra público não está aí à toa. Não, os caras acham, é o famoso, sabe com quem está falando. Aí eu fico espantado quando eu chego numa repartição pública, eu vejo lá, desacatar servidor público, pena, tanto, tá bom, mas por que não coloca embaixo os crimes do servidor público? Ou coloca lá que é obrigação do servidor público atender bem quem? O público. Por isso que ele tem esse nome. Eu canso de falar aqui dos peritos do INSS. Quando entraram em greve, ninguém percebeu. Como é que um cara, que não queria trabalhar na pandemia, mas diz que é médico, não olha na cara da pessoa, não sabe nem o que é fazer um exame clínico, e ainda queriam apoio da população, quando foram pedir aumento. Agora, este tipo de boçal, não pode ser chamado de servidor público. Na minha opinião, era imediatamente, cautelarmente, a OAB agiu corretamente, só que o legal é que foi o seguinte, Paulo. Todo mundo agiu com uma rapidez enorme, depois que as imagens foram divulgadas. Se não fosse a filmagem, isso não teria acontecido. É verdade. O delegado mandou ele para casa, a OAB não fez nada no mesmo dia, ninguém fez nada. Quando ela chegou no hospital, primeiro lugar, você vê como no Brasil as coisas são. A lei diz que o médico tem obrigação de imediatamente, quando chega uma pessoa ferida, ele, médico, não tem nem que perguntar, ele tem que chamar a polícia. Ele tem que chamar a polícia. Porque está evidente que foi uma agressão. Aí, só depois que as imagens foram divulgadas, aí todo mundo ficou indignado. E naquele momento, por que não ficou? Por que demorou 24 horas para a indignação tomar conta das pessoas? Então, ainda bem que a gente hoje tem esse BBB constante, mas é muito triste e principalmente que isso aconteça com um servidor público que deveria, supostamente, ser uma pessoa esclarecida, culta. Porque ele tem que estudar para ser procurador, ele passou num concurso. É uma função técnica. E a gente notou que ele é um cara absolutamente covarde. Absolutamente covarde. E desprovido... O que mais me espantou foi essa questão de tentar justificar. Seja lá o que for, não tem justificativo. E mesmo que o procurador fosse um homem, também não teria justificativo. É crime do mesmo jeito. É crime do mesmo jeito. O que ele tinha que fazer não seria covarde, mas seria crime do mesmo jeito. Então, qualquer justificativa que seja colocada, e eu acho engraçado quando as pessoas vêm com esse tipo de justificativa, não tem cabimento. Não tem cabimento. Se havia problemas funcionais dele com a superior, ele que fosse ao Ministério Público e não fazer o que ele fez. Agora, tem um detalhe bastante curioso aí, que é o seguinte, ele não aceitava ser chefiado por uma mulher. Ele tinha ciúme, ele queria o cargo para ele, não aceitava ser chefiado por uma mulher. Isso é uma coisa que ele sempre deixou muito claro. ontem, na audiência de custódia, ele foi encaminhado para a audiência por uma policial mulher. A escrivã era mulher e a delegada que inquiriu ele era mulher também. E elas relatam que ele se sentiu muito desconfortável nessa situação. Infelizmente, ainda existem homens que pensam assim, se eu fosse funcionário público, eu ia adorar ter uma chefe mulher. Isso em qualquer... Eu estava conversando sobre isso esta semana. Uma pessoa perguntou, pelo menos o Paulo sabe, a maior parte das minhas funcionárias e das minhas colaboradoras são mulheres. E eu justifico isso. De forma objetiva. Mais lealdade. A ambição se manifesta de uma forma diferenciada. Eu sou um cara que valoriza muito mais a lealdade do que qualquer outra qualidade. Então, é uma justificativa clara. Agora, tem gente que não aceita. Tem gente que não suporta a ideia de uma mulher num cargo de comando. A gente tem aqui, como comentarista do programa, e todo mundo sabe da admiração que eu tenho por ela, por causa da dimensão que ela deu a esse cargo. E eu tenho certeza que se você perguntar para a Renata Reis, que é procuradora-geral de Santos, se ela já não enfrentou isso, desde que ela assumiu, lógico que a resposta dela vai ser positiva. Muita gente, às vezes, critica a postura da mulher quando ela chega num lugar desse. Ah, ela é arrogante e tal. Não é isso. É que ela tem que se defender, porque ela leva porrada o tempo inteiro. Então, muitas vezes, o que você chama de carapaça, de prepotência, é uma posição defensiva que vem da quantidade de ataques que a mulher, na posição de comando, leva. Isso não tem dúvida nenhuma. Veja bem, Paulo. Uma mulher numa posição de comando não é sinônimo de qualidade. Dilma Rousseff que o diga. Ela era absolutamente despreparada, incompetente. Se a gente tivesse eleito o José Serra naquela primeira eleição dela, o país tinha ido para o outro lado. O Luiz Marinho aqui disse que o maior erro do Lula foi ter colocado, ter indicado a Dilma Rousseff. Isso não tem dúvida. Você vai ter as incompetentes. Mas a chance de acertar com uma mulher no comando é muito maior. É, os alemães assinam embaixo do que você falou. Exatamente. Depois da passagem da Angela Merkel, né? Exato. Pela chancelaria por muitos anos. E os ingleses com a Margaret Thatcher. Também. Que conduziu o processo das privatizações, da modernização do Estado no Reino Unido. É curioso até, né, que a maior democracia do mundo, justamente onde o movimento feminista começou e onde ele é mais forte, seja um dos poucos países que ainda não tiveram uma presidente. Mas está chegando a hora, né? Os Estados Unidos, eu também acho. Uma medida provisória publicada hoje no Diário Oficial da União, ela reduz de 50% para 10% o reajuste da taxa de ocupação dos imóveis da União. É aquela taxa de marinha, dos imóveis de marinha. São 40 mil imóveis na Baixada Santista, cerca de 600 mil no país todo. E, ao contrário do que muita gente pensa, não são só imóveis de orla de praia que são mais valorizados. Muitos imóveis de muito menor valor também pagam essa taxa, que é bastante injusta, que já deveria ter sido extinta. O presidente ontem, na live dele, ele falou dessa medida provisória, acreditou a deputada Rosana Valle isso. Agora, ele foi induzido a erro, a Prefeitura de Santos divulgou uma nota hoje, dizendo que esse aumento, esse reajuste, não tem nada a ver com planta genérica de valores, que em Santos e em São Vicente não são reajustadas desde 2013, por exemplo. Não tem nada a ver com o aumento do IPTU, que foi 8,99%. Isso aí foi uma fake news quando o pessoal governista pensou que ia ser 50%. Não viu a possibilidade da diminuição, né? Agora houve a redução para 10%. É, foi mais ou menos o seguinte, eu invento qualquer coisa para tirar o meu da reta e depois eu corro atrás para tentar corrigir quando descobrirem que não era verdade. Foi isso que a Rosana Valle fez. Mas ontem o presidente insistiu nessa tese, que as prefeituras tinham majorado IPTU e planta genérica de valores. Tá, mas isso aí foi o Bolsonaro falando, né? A gente está acostumado, o que sai da boca do Bolsonaro, ele parece aqueles caminhões que jogam lixo no lixão, quando levanta aquela traseira dele, os caminhões da Terracom, é aquilo, é a boca do Bolsonaro falando, é o que sai dele, ele é mentiroso compulsivo, ele não tem noção do que fala, o Bolsonaro é um psicopata. O que me causou e me causa espanto é o seguinte, vamos recuperar porque eu já falei aqui no programa, eu já expliquei, o laudêmio não acabou, melhor, a ideia, o conceito de terreno de marinha não acabou, na constituinte, naquilo que foi a Constituição de 88, por culpa do PT. Pouca gente sabe disso, por isso que eu falo da demagogia, né? Aí ficavam fazendo discurso, os petistas, a Thelma fez discurso contra o homem do laudêmio, que era escandaloso. Então, Thelma, vamos lembrar, você não era deputada federal naquela época. Vamos lembrar, Thelminha, que quem não deixou passar a proposta do Gastone na constituinte foi o PT. Gastone tentou negociar diretamente com o Lula e a resposta do sapo barbudo foi, o PT não vai beneficiar dono de imóvel da praia. O Gastone falou, então Lula, eu sei que você é burro, mas eu vou te explicar. O laudêmio não é só pra isso, a colônia de pescadores do Perequê paga laudêmio, o pessoal da Praia do Góes paga laudêmio, o pessoal do Mangue, dos bairros Cota de Cubatão, pagam laudêmio, entendeu, burro? Mas o burro disse, mas ô Gastone, como é que eu vou justificar isso pro meu pessoal? Porque o cara que beneficiado mora de frente pra praia, é isso, Paulo. E quando os números que você falou de 600 mil imóveis, 200 mil moram de frente pra praia. O resto é Mangue, é colônia de pescador, pra vocês verem. Quem não deixou acabar com o conceito de terreno de marinha, que é uma coisa idiota, né? É uma coisa que não se justifica. E o pior é que foi mudando de presidente e ninguém acabou com isso. A ideia do terreno de marinha, pra vocês terem uma ideia, é aquilo, porque o Estado pode precisar do seu apartamento de frente pra praia ou da sua casa no Mangue, pra colocar um canhão pra defender uma praia. Você sabia que é por isso? É, é por isso. Só que o tiro de canhão é do alcance que ele tinha em 1831. Não, eu vou mais. Os canhões que tem, por exemplo, na Fortaleza de Itaipu, um míssel americano lançado de 32 quilômetros, destrói todos eles, porque os daqui só atiram a oito. É tudo da Primeira Guerra Mundial. Parece que foi trocado por alguns da Segunda. Trouxe, gente, o conceito de defesa costeira mudou completamente. O Brasil é o país do atraso. O Brasil é o país da ignorância. A existência do terreno de marinha é uma coisa absurda. Dar à união o poder de decidir o que pode ser feito numa praia, e não a prefeitura que é obrigada a limpar esta praia todo dia. Essas coisas são inexplicáveis. E por que não existe um... Tudo bem, aquele lixo que a gente chama de Congresso, aquele lixo, aquele lixão que a gente chama de Congresso, não tem um vagabundo capaz de propor uma emenda constitucional para acabar com o terreno de marinha. Não tem. Não existe. E outra, a arrecadação do Laudêmio, Paulo, é ínfima no Orçamento Geral da União. Ele não se justifica sob nenhum aspecto. Se o Bolsonaro tivesse tido um mínimo de esforço mental, ele zerava a taxa de ocupação. Já que o Congresso não a elimina, então eu vou zerar. Ele pode. Ele pode. Porque é ele que estabelece a líquida. Ele zerava. E acabava com isso. Dava amnistia para todo mundo, quem está devendo ainda o terreno de marinha. E como próximo passo, mandava para o Congresso uma proposta de emenda constitucional, que infelizmente eles acabam não fazendo. O Opinião 2.0 para. O intervalo é rápido. A gente volta já já. Voltando com a Opinião 2.0, nesta sexta-feira, quem está analisando as notícias com você é o Roberto Mohamed. E uma dessas notícias é a sanção do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que limita 18% o ICMS sobre combustíveis e energia. Mas o veto que ele deu, a compensação que seria dada aos estados. Isso ainda vai ter... O Congresso pode derrubar esse veto. Mas o Bolsonaro voltou, a primeira postura dele, quando ele teve aquele xilique, compensar o Estado do jeito nenhum, lembra? Porque depois, na semana seguinte, ele aceitou compensar os estados. E o xilique foi no final de maio. Paulo, quando eu falo para você que ele é um psicopata, ele tem problema. Eu não sei o que ele come, mas... deve ser com farinha. Porque é inacreditável. Este homem, primeiro ele disse que era um absurdo, que não ia compensar nada. Aí ele chama uma reunião com a imprensa, com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o ministro da Fazenda, e diz, vou compensar os estados. Há um compromisso firmado ali, na frente dos jornalistas, para acelerar a aprovação. O Congresso aprova, e ele veta o que ele disse que ele ia fazer. Essa história é exatamente... Então você começa a notar que, além de tudo, o Bolsonaro é bipolar. Gente, ele não pode parar de tomar os remédios. Alguém tem que... Michel tem que começar a dar remédio para ele, todo dia, obrigar ele a tomar. Ou então amassa, e coloca na canjica dele, porque não é possível. Ele fala uma coisa num dia, e no dia seguinte ele volta atrás. Ele deu mais uma agora, que é a resposta, a análise dele, eu não sei, eu não queria a análise de um cara desse, a análise dele sobre a questão daquela menina, que foi violentada, engravidou, e que a lei garante a ela o direito ao estupro, ele disse que é inadmissível. O direito ao aborto. É, ao aborto. Ele disse que é inadmissível. Ele teve coragem. Olha lá. Não se discute a forma ou não pela lei. É inadmissível tirar a vida desse ser indefeso. Meu Deus, e que planeta esse cara vive? E ninguém diz para ele, o senhor é o presidente. Cala a boca, e não se manifesta sobre isso. No almoço de domingo, na macarronada, com seus três filhinhos queridos, o senhor fala o que quiser, mas não publicamente. o senhor é o presidente da república. Mas não adianta. A gente é obrigado a ter esse tipo de manifestação. Em contrapartida, Paulo, é o que eu falo. Quando falam, ah, esse governo, ele não é corrupto. Esse governo, deixa o homem trabalhar. Tem um projeto sendo votado, uma discussão sendo feita, que vai simplesmente destruir um dos sistemas, o sistema que no mundo inteiro financia a infraestrutura. Os fundos de pensão americanos são os maiores investidores de infraestrutura nos Estados Unidos. Os fundos de pensão europeus são os maiores investidores em infraestrutura no mundo todo. O que se chamava de capital especulativo no Brasil, que é esse dinheiro que corre o mundo nas bolsas procurando os melhores rendimentos, não é especulativo. É que é um dinheiro que é bem cuidado. É o dinheiro dos fundos de pensão europeus e americanos, que busca mercados onde ele tem a maior rentabilidade. Porque ao contrário do Brasil, onde os dirigentes do Portos, por exemplo, o fundo de pensão dos portuários, roubaram o fundo, meteram a mão no fundo em mais de 600 milhões de reais, foram multados em 6 mil reais. O senhor Pedro Batulli, que era o presidente do Portos, seis meses depois de ter sido demitido, recebeu um prêmio de empresário do ano no Rio de Janeiro. Tudo bem que era no Rio, o PCC lá é batedor de carteira, mas é inacreditável. Lá fora, se o cara pisa na bola, ele é banido do sistema financeiro. Banido, que no Brasil é um absurdo. Não, é condenar o cara para a vida inteira, não pode ter prisão perpétua. Nos Estados Unidos e na Europa, é banimento. Nunca mais você vai poder trabalhar no sistema financeiro. No Brasil, os caras ganham uma multa de 6 mil para roubar 400, 600 milhões. Quer dizer, o crime compensa. E arrebentaram o fundo. Mas há um crime maior sendo vindo por aí. No governo Bolsonaro, patrocinado por quem? Paulo Guedes. Autorização para que todos os patrocinadores dos fundos de pensão retirem o patrocínio das entidades. Para que você tenha uma ideia, hoje, na Petros, da Petrobras, a Petrobras contribui com uma parte e o empregado com a outra para garantir sua aposentadoria. a Previ, o Banco do Brasil uma parte e o empregado outra. A Funcef, o Telos, o Postales, todos os fundos de pensão. Sempre foi uma sacanagem, sempre, sempre meter a mão no dinheiro dos fundos, justamente porque onde tem governo tem roubalheira. Mas a retirada do patrocínio simplesmente destrói esses fundos de pensão. Destrói os fundos de pensão. acaba com um sistema que no mundo todo, Paulo, financia a economia. E no Brasil, estão querendo destruir a última via de possibilidade de existência desses fundos. quem é essa iniciativa? Paulo Guedes? Paulo Guedes. Mas isso tem que passar. Isso está passando, primeiramente, está passando pelo Ministério da Previdência, que é o encarregado através da Previc, da secretária que cuida da Previdência complementar, e depois vai para o Congresso. Porque é uma mudança de lei complementar. Só que a gente sabe... O patrocinador não seria mais obrigado a patrocinar... Não, não é obrigado a aportar nada. Ele pode retirar o patrocínio. E aí a entidade vai viver só com a contribuição dos funcionários. Ou seja, vão destruir o sistema fechado. O sistema fechado é aquele que é feito de uma empresa só, um grupo de empresas. O sistema aberto é aquele que você compra no banco. Agora, quem está financiando isso? É difícil ter a resposta? Porque se eu retiro o patrocínio, eu transformo, eu acabo com o sistema fechado. eu transformo o sistema fechado em sistema aberto. Quem é que vai ganhar com isso? A gente pode fazer. Não precisa nem dizer assim genericamente. É Bradesco, é Itaú, é Santander. Esses são os caras que vão ganhar com isso. Porque aí eles vão poder oferecer fora aqueles banquinhos que financiam crime. BTG, Pactual, aqueles que estavam em escândalos com o PT. São esses os caras que vão se dar bem. São esses os caras que vão chegar com a solução milagrosa. Não, nós administramos o seu fundo de pensão. E para quem trabalhou no Porto e sabe o que aconteceu com Portos, isso vai acontecer com todo mundo. Este é um governo que fala Pátria Amada Brasil. Brasil. Na verdade, Pátria Amada Brasil é para banco que paga propina, é para empreiteira que paga propina, é para frigorífico que paga propina, é isso. Para os caras que compram esses políticos canalhas, é que realmente é Pátria Amada Brasil. Não é para você, eleitor, que ainda acredita nesse tipo de coisa. Mohamed, tem um par de notícias que são relacionadas. Um desembagador do TRF, Tribunal Regional Federal da primeira região que é a de Brasília, Ney Belo, ele suspendeu, ele caçou a prisão preventiva que tinha sido concedida por um juiz da primeira instância, Borelli, Renato Borelli, e o ex-ministro da educação foi libertado, Milton Ribeiro. Por outro lado, o Randolfo Rodrigues anunciou que tem o número de assinaturas suficientes para a CPI do MEC, que eu não acredito que saia, porque o recesso é dia 17 de julho, começa, e em agosto começam as campanhas eleitorais, não vai ter CPI. É, mas tem uma coisa nesse caso todo que me deixou muito triste, porque parece que o judiciário perdeu a vergonha. perdeu a vergonha, não tem mais nem preocupação com as notícias. O desembargador que soltou o Milton está na lista tríplice do STJ. O Ney Belo. é. Quem escolhe? Quem escolhe? O nosso psicopata. Então, eu não preciso comentar mais. É triste, é muito triste isso. Não existe nem preocupação com a aparência. O juiz é Ricardo Borelli, eu errei o nome. Não tem mais nem preocupação com a aparência, como foi o caso do Cássio Nunes viajar num presente de um advogado, presente de um advogado que tem casos com ele como relator. E aí dizer, não, mas não tem nada a ver. É, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Todo mundo perdeu a vergonha. Ninguém mais está preocupado com a aparência. Não existe mais preocupação com a aparência. Eu não sei aonde a gente quer chegar como um país, sinceramente. Onde a gente vai chegar como sociedade, porque não existe mais instituição que tenha pelo menos preocupação com a opinião dos outros. É triste isso, Paulo. É um negócio que eu não consigo entender, porque é a maior cara de pau. E o Randolph com as assinaturas? Não, o Randolph pode ter qualquer tipo de assinatura. Os caras, pô, eles instaram, não, ele vai instalar a CPI. Sabe quando vai ser a primeira sessão dela? Não depende dele, depende do presidente. Mas o Lira pode até, o Rodrigo, pode até instalar. Sabe o que vai acontecer? O PL fica com a presidência e fica segurando a indicação dos nomes dele. Tem pessoa que não? Aconteceu isso. Essa CPI não é da minoria? Não. É da minoria. Não, mas ele pode dar os cargos para qualquer partido que integre ela. O Rodrigo Pacheco. É. O presidente, muita gente pensa que a função do presidente do Senado e do presidente da Câmara não é apenas presidir as sessões. O poder deles é imenso, Paulo. Cabe ao presidente do poder, da casa legislativa, fazer a pauta dela. Isso sim. Então, o que acontece? O presidente, quando tem uma CPI, é o presidente que determina os cargos. Quais são os partidos que vão integrá-la? Porque num país que tem 33 partidos, numa CPI de 15 membros, é óbvio. Eu não tenho representantes de todos os partidos. É o presidente que seleciona com base na proporcionalidade de cada um e quantas comissões ele já ocupa. feito isso, ele faz o que? Ele senta em cima da nomeação. Ele fala, não, criou, mas não instala. Não instala porque falta indicação do PL, falta indicação do PP e vai segurando. E é lógico que essa CPI não vai conseguir fazer uma reunião, uma reunião até as eleições. Aí, depois das eleições, amigo, mudou a conformação da Câmara, do Senado, é outro presidente. A gente não sabe se vai ser reconduzido o Rodrigo Pacheco. E aí, é outra história. Depois tem outra coisa também. O Randolph Rodrigues é aquele cara que é chato. Embora ele seja necessário por sua oposição num governo desse, eu nunca conheci um cara tão chato quanto esse. Inclusive a voz. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. Nesta sexta-feira, quem está analisando as notícias com você, como é de costume, é o advogado Roberto Mohamed. E essa notícia eu quero ver ele analisar. Saiu um datafolha ontem que dá 47% das intenções de voto no primeiro turno para o Lula, 28% para o Bolsonaro e 8% para o Ciro Gomes. O Janones tem 2%, a Simone Tebet tem 1%. Se a gente fizer uma conta, se o Lula perde 10, se o Bolsonaro ganha 10 pontos, ele passa um pontinho o Lula. Fica 38% para o Bolsonaro e 37% para o Lula. Em compensação, se o Ciro ganha 10 pontos e o Bolsonaro perde 10 pontos, os dois empatam, ficam com 18% os dois, Mohamed. Então, Paulo, se a gente fizer uma conta muito simples de soma, Lula 47, Bolsonaro 28, dá 75% com 8,83%. Os três candidatos têm 83% de eleitorado. Realmente, sobraria muito pouco para uma terceira via. Então, se deduz o quê? Que a terceira via é aqueles que vão conseguir retirar das pessoas que estão constando ali como votando em algum deles, mas que, na verdade, estão fazendo isso por causa do não voto. O que é o não voto? Eu não quero o Bolsonaro na presidência. Eu vou votar em qualquer um, menos nele. Eu não quero o Lula na presidência. Eu não quero o Lula na presidência. Eu vou votar em qualquer um que possa enfrentar o Lula. 35%? É o desenho. Ou seja, é uma eleição do não voto, é a eleição da rejeição. Nesse caso, é óbvio, o Bolsonaro perderia no primeiro turno. Não é o que vai acontecer por conta desse campo que ainda existe para que alguém belisque alguma coisa ali. Eu acho, e eu estava vendo um artigo da Dora Kramer essa semana, e eu gosto muito do que ela escreve, em que ela fala que a tarefa da Simone Tebet é quase impossível. É muito difícil, mas não é impossível. Imaginemos que a Simone Tebet cresça 2% por semana quando começar a pravaler a campanha eleitoral a partir de julho, e que ela chegasse ao dia 1º de agosto com 9%. Se ela for 2% a cada semana, com o que ela tem, ela chegaria a 9% em agosto. Ela bota fogo no parquinho. ela é uma mulher, tem um passado limpo, ocupou cargos públicos com relevância, é uma senadora guerreira, tem estrutura partidária, não subestimem. Por mais que o MDB seja uma casa de prostituição, é porque o MDB é aquela história, pagou, ele senta no colo, ele abraça, ele beija, ele faz o que ele quiser. sempre foi, é diferente do PP, agora, o MDB, de vez em quando ele namora, de vez em quando ele namora, que é o caso da candidatura da Tebet. É diferente do PP, o PP trabalha em Casa da Luz Vermelha, o PP, o PL, todo mundo lá, todo mundo lá, faz programa. Se vende para quem pagar. é partido que só quer ministério que tenha dinheiro, que só vota se arrumar alguma coisinha, que adora emenda parlamentar, isso é o PL, o PP. Agora, o MDB, de vez em quando, vira partido, honra a sua história, vinda lá atrás do MDB do Ulisses, o MDB de onde saiu o PSDB, o PSDB foi parido pelo MDB. A Simone Tebet é de todos, mais que Bolsonaro e Lula, a maior estrutura partidária. É a que ela tem. Porque o MDB é o único partido que tem diretório em praticamente todos os municípios brasileiros, Paulo. Herança do MDB. Porque quando a Arena pariu os seus filhotes, PFL, PDS, PPB, que hoje é PP e Democratas, ela desmanchou. Já o MDB, por mais que ele tenha tido o filhote que foi o PSDB, ele continuou intacto na sua estrutura partidária. E ele tinha diretórios em quase todos os municípios brasileiros. Gente, não é pouca coisa. É você ter pelo menos uma pessoa em cada cidade brasileira. Se o MDB parar de ficar namorando dois ao mesmo tempo e visualizar a possibilidade de que a Simone Tebet encarne a terceira via, você tem uma estrutura partidária que ninguém tem. Então, falar, a Simone não ia crescer a chegar a agosto com nove. Claro que chega. Agora, imagine a cena. Eu, eleitor, estou vendo uma pesquisa. Eu vejo uma mulher que tem um passado político relevante, que tem conteúdo, que é equilibrada, com oito, nove por cento. Olho para a frente da pesquisa, vejo o sapo barbudo e o psicopata. Pô, meu Deus, não é isso. Que desgraça eu vou escolher para o país em 2023? Então, a possibilidade de que a Simone Tebet possa, ela não precisa chegar a 15, 16 por cento. Se ela chegar a primeiro de agosto com sete e oito, ela já começa a apontar para o eleitorado que está insatisfeito por esta eleição do não voto, a possibilidade de ser uma terceira via. Por isso, Paulo, eu mesmo disse aqui no programa que não acreditava na terceira via. Mas, começo a ver a possibilidade de que uma conscientização nacional com essa desgraceira que a gente vai escolher para 2023 possa dar vazão a uma candidatura alternativa que seria a da Simone Tebet. Agora, você analisou o PL, o PP, esses partidos todos, o MDB, o comportamento deles, pagou, levou, e você não colocou nesse balaio o PSD. E o PSD, nessa semana, protagonizou um fuso em São Paulo porque o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, fechou uma aliança com o PSD e o PSD vai indicar o vice dele. E os bolsonaristas entraram em pé de guerra, que o Tarcísio de Freitas é traidor e daí pra cima. Eu não falei pelo seguinte, o PSD é o lalicórnio da nossa política. O lalicórnio já não existe mais. Mas ele é o lalicórnio da nossa política. Como é que funcionava o lalicórnio? Você ia, ficava com a menina, ela tirava tudo que você tinha embebida e não ia pra cama com você. Em frente ao Mackenzie. Era o lalicórnio. Aquelas boates que as meninas eram pagas pra fazer você gastar. Aí você achava que eu me dei bem, se deu nada, vai pra casa, Zé Mané. E deixou o maior grana lá e elas ganhavam comissão na bebida. Aqui a gente tinha o Pink Panther, só que algumas delas faziam que nem o PL. Agora, o PSD é isso. O Kassab tem um grande problema. Ele é uma prostituta política? Não tem dúvida nenhuma. Ele é uma prostituta política. Só que o problema é que ele não entrega o que ele promete. Ele não entrega. ele tinha fechado este mesmo vice com o Márcio França. Olhe bem. Não é que ele tinha prometido. Ele tinha fechado este mesmo vice com o Márcio França. além de ter ficado um bom tempo fazendo doce e olhando para o Rodrigo Garcia e piscando para ele. Agora, ele senta no colo do Tarcísio. Do Tarcísio. Então, o problema do Kassab e o pior é que é um cara ruim de voto. Ruim de voto. Vê se o Kassab sai candidato a alguma coisa. Agora, olhem só o golpe de mestre. A gente já falou aqui várias vezes a vergonha que é esse negócio de suplente de senador, que é o cara que banca a campanha. Olhem só o ardil do Kassab. Não bastasse sentar no colo de quem fizer ui para ele, ele quer ser suplente do Datena. Suplente do Datena. Que aí, por qualquer motivo, o Datena não completa o mandato dele, ele vira senador e senta um voto. Os limites do Kassab não existem. Não existem. Porque você ser uma prostituta política é uma coisa que a gente está acostumado a ver. Mas o Kassab exagera porque ele não entrega aquilo que ele promete. O Kassab é aquela garota de programa que chega na beira do seu carro e fala não, portanto eu faço isso, isso e isso. Você põe no carro e ela fala mas eu tenho que receber adiantado. Você paga lá e abre a porta e foge. Esse é o Kassab. Não dá para confiar. O Kassab inclusive me lembra um pouco o Dória. Mas o Dória ele faz o negócio. É que depois ele te trai. Por isso ele pagou o preço. agora no caso do Kassab Kassab supera todos os limites. Todos os limites. É um cara que você não consegue superar. Por mais que alguém se esforce não vai conseguir superar nunca. O que eu não me conformo é como uma figura como ele consegue ser tão relevante Paulo na política brasileira. Um cara que não se elege para síndico de prédio. Não tem voto nenhum. Ele se elegeu uma vez prefeito de São Paulo quando o Serra renunciou e deixou ele como prefeito. Ele era o vice e depois ele concorreu à prefeitura e ganhou. Usando a máquina pública de uma forma escancarada e apoiado pelo Serra. E acabou sendo reeleito. A gente tem procurado destacar aqui na opinião ações bem sucedidas da polícia. E nessa semana na terça-feira um guarda civil municipal em São Vicente foi sequestrado por um grupo de criminosos os oito criminosos. A polícia ontem já prendeu um dos responsáveis pelo sequestro é um adolescente que estava com o celular do policial e ele mandou uma mensagem dizendo que a peça do frango estava com ele era a arma do policial sequestrado. O sequestro até hoje de manhã ainda não estava resolvido mas a polícia tem agora uma pista muito forte para seguir. O que me chamou atenção nesse sequestro é o fato de qual foi o objetivo dele que até agora a gente não conseguiu entender porque o rapaz é um trabalhador então qual era o objetivo deles na minha opinião é a vingança ou alguma coisa do gênero. Com isso chegamos ao final do opinião desta sexta-feira agradecendo a participação do Roberto Mohamed como comentarista ele ainda quer conversar sobre uma missa não é? Isso no dia 24 de julho acontece na Catedral Nossa Senhora do Rosário para quem não sabe a Catedral Nossa Senhora do Rosário é uma das duas igrejas lindas que tem na Praça José Bonifácio desculpem é aquela igreja linda que tem na Praça José Bonifácio que é a Catedral de Santos que eu acho uma das igrejas mais bonitas do Brasil tem Santista que vai às vezes para outras cidades e fica encantado com igreja você tem por exemplo aquela de Canela no Sul que é linda mas um dia o Santista o pessoal da Baixada vai até a Praça José Bonifácio para quem não sabe é a Praça do Coliseu e do Fórum pare na frente da Catedral e olhe para ela e você vai ver que Santos tem uma das igrejas mais bonitas do Brasil e não é só ela porque a Basílica Santo Antônio do Imbaré é gótica por dentro gótica por fora e rococó por dentro maravilhosa maravilhosa além dela as duas igrejas da Praça Barão do Rio Branco que é entre o Banco do Brasil aí sim a Nossa Senhora do Rosário que é a Nossa Senhora do Rosário e a Ordem Terceira do Carmo e que por sinal é do lado do Panteão dos Andradas esta praça a Praça Barão do Rio Branco deveria figurar como ponto de excursão de todas as escolas públicas e particulares da nossa cidade mas fala da missa dia 24 de julho dia 24 de julho tem a missa do Jubileu ou do Ano Santo de Santiago de Compostela chamado Santiago Apóstolo Ano Santo por quê? porque quando o dia 25 de julho que é o dia dele cai num domingo é chamado de Ano Santo mas como isso ocorreu o ano passado o Papa prorrogou o Ano Santo as comemorações para esse ano todo a coluna espanhola é muito grande em Santos o Centro Espanhol está participando ativamente disso vai ter um show com o coral e a banda de gaitas do Centro Espanhol dia 24 de julho vai ser uma cerimônia muito bonita e é uma chance das pessoas virem ao centro da cidade que apesar dos esforços da prefeitura em destruir o centro da cidade ainda não conseguiu chegamos agora assim ao final do Opinião 2.0 desta sexta-feira agradecendo ao Roberto Mohamed a participação como comentarista o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição até segunda-feira nesse mesmo horário de 15 para 1 e uma ótima um ótimo final de semana um feliz dia de São João para você que você merece e aí Legenda Adriana Zanotto